Fala pessoal, beleza? Antônio novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Hogwarts Legs, estamos jogando no Playstation 5, então aproveita porque o vídeo vai estar disponível para você no YouTube a 4K60PS e bora dar continuidade aqui a nossa jogatina seguinte galera, no episódio passado a gente adentrou esse lugar aqui, a caverna da colecionadora, porque estamos ajudando este querido amigo, só que não deu tempo de finalizar a quest no episódio anterior, então vamos dar continuidade nela aqui nesse episódio e ver o que mais dá para ser explorado. A quest é essa que é exatamente essa aqui galera, o elmo de Urtikot, beleza? Vamos finalizar ela e vamos explorar mais, show! Porém antes da continuidade, não se esqueça galera, se vocês estão curtindo aí esse detonado, detonado entre aspas né, essa primeira jogatina aqui, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário bonito para saber o que vocês estão achando da série, tá? É super importante isso, e não se esqueçam de se inscrever no canal caso você não for inscrito, beleza? Então agora sim, sem mais delongas, bora jogar, vamos nessa! Vamos lá! O negócio aqui não parece ser tão distante Tem um caminho doido aqui, ó Vamos por esse caminho Tem até um negócio ali embaixo Bom, vou por aqui mesmo Tem bicho E aí rapaz Coitado, hein Coitado do cachorro, cara Que negócio doido é esse aqui Essas pedras já viram dias melhores Opa, opa, opa Que Que isso, cara Nunca vi aquilo O que que tá acontecendo ali em cima, cara? Tem, calma aí Tá rolando uma treta ali, cara Quero saber o que que é, velho Chama eu aí E aí rapaziada Já era, rapaz Já era, rapaz Um monte de coisa doido aqui Tá falando pra estourar 10 vasos ali em cima Oito Nove 10 Eita 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 Arena de batalha Eita Calma aí Que eu quero espirrar Lute contra ondas de inimigos Nesta arena de batalha Usando as maldições imperdoáveis Avada Kedavra Império e Crúcio E a maldição de explosão Com fringo Além de seus efeitos únicos E defastadores As maldições imperdoáveis Rompem todos os feitiços De escudo Eita Mas eu não tenho esses negócios Cara Não Eu acho que eu tenho uma com fringo As outras eu não tenho Será que se eu entrar nesse lugar Eu vou ganhar elas Eita Tá Calma aí Vamos focar aqui Vamos finalizar a missão E depois qualquer coisa Eu venho aqui Já ver que parada doida é essa Se não vai virar Bagunça A gente tá perto Já do lugar Tem mais bicho ali Humano no caso 50 metros Nossa Meu nariz Ai cara Fazer isso aqui É melhor Aqui agora Tá acontecendo que eles estão se atacando Nossa Tem um trasgo ali Rapaz Agora falou Nossa Eu taquei o negócio E não E não saí do invisível Cara Ele arrebenta geral Olha aí Tem cima da madeira Ali Cara Nossa Eu tomei uma pedrada Na boca Já dá Acerte um trasgo Com a rocha dele E quebre um feitiço de escudo Alongear Como que eu vou Ah Tem Ah não Apareceu R1 Bem na hora ali Calma aí Vou deixar ele tacar outra pedra em mim Pessoal Não sei se foi impressão minha Ou não Não cara Lança o pedregulho Lança o pedregulhão aí Por favor Isso Ai caramba Eu acho que eu só tenho que bloquear E logo em seguida apertar o R1 Nossa Se teleporta não Rapaz Que tal você parar com isso Porque eu sou Verme Nossa Tá com o pedregulho Cara Pelo amor É Ele não Não quer cooperar Cara Você não quer me ajudar não? Só pra eu completar uma façanha em duelo Olha lá É isso mesmo Cara Quebra um feitiço escudo É Mas isso aí só daria pra fazer com 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 os inimigos magos Né É isso Oxe Peguei o bagulho Isso É pelo Hulk O Wood Ah Pra lá Ah Eu posso completar agora Já era? Seus tontos Não Tem mais um Cara Você não quer Interrompa a utilização de Redux Sei lá Vai tomar Já era Tá Vamos coletar aqui as coisas Coleção atualizada Desarmamento 2 Tem um loot ali no rio Vou pegar também Com certeza Tem uma prova de Merlin aqui Tem bastante coisa Né Cara Tá Só vou pegar o que tá ali no rio Aqui eu não vou deixar pra trás não Eu acho que ele tá do lado de uma estátua né Será que ele ainda tá? Aparentemente sim Vamos voltar lá Não tem como saber o que me espera lá dentro Como assim lá dentro? Vou ter que voltar pra lá? Eu recuperei o elmo dos cinzais Muito bem Isso vai impressionar o Rembroke O elmo é ainda mais brilhante do que eu imaginava As gravuras O contorno do perfil Extraordinário É maravilhoso Parece um elmo normal Coitado Ele é maravilhoso Lord Gork Entendo porque eu queria de volta Os ladrões deveriam agradecer a você Muitos duendes matariam por este elmo Ah Então eu fico feliz em me livrar dele Obrigado Isso deve ganhar a confiança de Rembroke Levarei para ele imediatamente Talvez o distraia de sua busca Que busca? É só uma intuição Você impressionou Jovem Fiz bem em confiar em você Cara, esse maluco está tramando Conversarmos depois É melhor não contar a ninguém sobre o nosso acordo Muitos não acreditarão que nossos objetivos estão alinhados Sei não, hein, velhote Está metendo louco Tem missão nova disponível? Porém eu fiquei bem curioso Pra ver aquele negócio aqui pra baixo Aquilo ali, ó Olá, meu bem Quando der, será que você pode passar no Três Vassouras? Eu queria que me ajudasse com uma coisa Olá, meu bem Você está muito íntima, hein Ela não tem sido a mesma Vou aceitar a sua promessa de visitá-la comigo Vou pra Feldcroft em breve Então espero você lá Fica ao sul de Hogwarts Aliás, espero que esteja indo bem com a maldição de explosão Ainda é uma das minhas favoritas Agora que já assistiu a aula de criaturas Pedir para o Dick te ajudar a passar na sala E aprofundar seus estudos Vamos dar um Oxi Ah, eu estou com... Olha a minha magia Estão as maldições, dois donos Olha Toma Olha, esse cara está no meu controle, ó Primeira onda concluída São quantas? Que arrogância Opa 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 Valeu Falou Poderia Sair daí, né, rapaz Aê, vacilão Tarde demais Tarde demais Para descobrir os erros dos seus atos Ó, Vada Kedavra é muito longo Ah, resetou o cooldown Vai resetar de round para round Que maravilha Eita Eita Eita, que isso Deixa eu pegar Deixa eu pegar esses negocinho Deixa eu pegar esses negocinho Eita, rapaz Eita 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 Falei Valer Valeu, falou Cara Isso aqui Deve doer Valeu, falou também Ai, filho da mãe Toma Evolui Vixi, um grosso, mano Ih, tem dois, cara Tá, mais um Nossa, mais um tá sob o meu comando Oxi, cara Você me acertou A vida dele encheu ali Ou foi impressão minha Olha, ele não perde vida, cara Tá almoçando a cabeça Olha, nem esse negócio Rapaz, para de ser mentiroso Você tá fazendo drift Quer saber? Valeu, falou, rapaz Onda final Nossa, tem outra Esse aqui é mais grossão ainda Ele ainda tem armadura Ah, cara Cara, para de mim Pelo amor Por que você não ataca os outros Cadê? Vou comandar ele Isso, duendinho Ficar na frente Isso, tá Tá cu... Vai pra bala logo Oh, bicho Nossa Nossa Aí, falta só Cabeçudo aqui agora Pronto Pronto Derrotados O que eu ganho com isso? Ganhou Uma máscara O que que é isso? Talvez só para eu desafiar de novo? Não vou desafiar aqui de novo, cara Mas legal Mas as magias ali Não parecem ser tão apelonas Se elas estiverem com um poder reduzido É que eu também É que eu também não tenho nada De talento nelas Ficou concluído aqui Tá bom Beleza Vamos ver alguma missão aqui Então O que que podemos fazer? Colete meleca de trasgo Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Para aprender Flipendo Vamos voltar para Hogwarts E... Aqui Tá aprontando nada Será que tem Coisa minha plantada aqui ainda? Não, né? Então Tá bom Se tivesse Eu já ia recolher Com certeza Deixa eu ter mais um monte de planta Um híbrido? Terminei as atividades Que me passou Professora Garlick Maravilha Espero que passem a apreciar Ainda mais a flora Em nossas vidas Ela nunca deixa De me encantar Ontem mesmo Passei horas podando O meu arbusto Alto fertilizante E os arbustos tremulantes Só fui perceber Quanto tempo havia passado Quando O sol se fosse Bom Se algo me alegra Mais do que ver As minhas plantas prosperando É ver os meus alunos Fazendo o mesmo Tudo pronto Para aprender Flipendo Queixo para cima Mãos leves Está tudo no pulso Vamos ver Como você se sai Flipendo Não há nada pior Do que derrubar um colega Quando você só queria Mover alguns vasos Uma magia desbloqueada Se quiser praticar um pouco mais Pode para usar essa estufa Mas O que isso faz? Tem como erguer de novo Pessoal Lança objetos e inimigos Para a frente e para trás Com um tempo de recarga curto É excelente para preparar E prolongar malabarismos A habilidade de empurrar E lançar objetos Instantaneamente É muito útil Para solucionar Quebra-cabeças Explorar Fraqueza de inimigos Opa Tá bom Bom Vou deixar aqui Exatamente Esta Porém Aprendemos uma nova magia Assim como o Axe O Flipendo E a Zaração do Tranco É um feitiço de força Capaz de dissipar Feitiço de Escudo Violeta Tá bom Bom Tem mais coisas aqui Tem bastante coisa aqui Para falar a verdade O que que tem aqui? Não Isso aqui não Pelo menos não agora Sofia Franklin Parece precisar da minha ajuda Ela está perto da sala de Feitiços E para esses lados Tem um bagulho Bem aqui Cara Vamos fazer isso aqui Nossa Meio distante O negócio Não Faz tempo Que aquela missão Está ali O que que dá para interagir Com isto Eu já passei por aqui Uma vez Interessante Tem um símbolo Tem um número Isso aqui é um puzzle Isso aqui é um puzzle Um triângulo Com uma bolinha Um triângulo Com tipo um alvo Triângulo com o X Tem uma parada aqui no chão Ah O um é o triângulo com o alvo Calma aí Acho que eu já desvendei Eu acho Às vezes não é tão óbvio Um está certo Calma aí Vai ser um negócio pegando fogo ali Os outros vão ter que pegar fogo também O segundo É esse Dois O três É o triângulo com o alvo Não consigo girar ele Estranho Calma aí Pegou fogo Esse é o um Esse é o dois Realmente o três é o triângulo com o alvo Opa Que barulho foi esse? Três E esse último é o quatro Incendido Um, dois, três Ah, rapaz Nossa É uma sala secreta Opa Calma aí Galera Nossa Estou dentro de esgoto Um baú Outro Caramba Que legal Ai, cara Que impregnado aí não Item de pescoço Eu tô com um monte de item Pra identificar Essa é a verdade, cara O ideal seria eu já ir pra lá Porque daqui a pouco Esse negócio vai começar A ficar lotado Oxi Que barulhão foi esse? Ah, aqui abre Deve abrir e fechar Tá, vamos lá fazer a missão Tem um espelho aqui Porta do subterrâneo É ali a missão Que lugar é esse? Tem uma fonte Geralmente Geralmente Pra falar a verdade Ah, aqui Aqui, rapaz Vamos pra lá de novo É aqui na frente? Eu acho que é, né? Não preciso dar a volta Ixi Tô semi-perdida Pronto Pronto Que lugarzinho Que lugarzinho estranho Opa Aquilo é um balcólio É Dá dinheiro aí Cara, que eu tô Olha na pobreza Que só Mais dinheiro Mais dinheiro Aqui Eu não tô entendendo isso aqui Tá falando que a missão É aqui, cara Será que não é pra eu fazer isso agora? Cadê? Tinha não gasto pra eu apertar quadrado aqui Ah, isso aqui tem nada a ver Oxi Não entendi Fale com Nerida Roberts Vamos aí Segura pra cima Nerida Roberts está sentada nas docas Perto da casa de barco de Hogwarts Vá falar com ela Então, né? Será que tem puzzle aqui? Aqui tem uma sereia Aqui tem um cavalo doido Ah Posso ir na água, né? Doido Esqueça que esse personagem Nada, mano Ele só é lento Bem lento Aí tinha como chegar por aqui Por outro lugar Provavelmente tinha, né? Não tem problema não Moça É bom você me dar uma boa recompensa Porque eu vim nadando Nossa, cara Mas você também tem uma dificuldade Imensa Cadê esse troço? Aqui Esse seu guia de campo é um recurso bem Me alegra fazer parte Você vai nadar? Nossa, não Mas tô começando a achar que tenho que aprender a nadar Fica difícil ter uma ligação com sereianos se eu não sei nadar Você tem ligação com sereianos? Bom, tecnicamente não Pelo menos ainda não Isso não existe oficialmente Mas eu tenho um plano pra mudar essa situação Aliás, eu sou a Nerida Nerida Roberts Não nos conhecemos oficialmente Mas duelamos no clube Varinhas Cruzadas Sim, claro É bom te ver de novo Igualmente Você parece interessada nos sereianos Sim Eles são incompreendidos e menosprezados pelos bruxos Assim como duendes e centauros Ué, se tem gabinetes de ligação com duendes e centauros no ministério Eu acho que deveria ter pros sereianos também Acho que você faz admirável É admirável, né, cara? Acho essa aproximação com os sereianos uma ótima ideia Você acha? Ah, obrigada Só que eu ainda não comecei a fazer nada Eu dei um presente pra eles há algumas semanas E como agradecimento Queriam me deixar um presente em uma de suas cavernas Reciprocidade e uma oferta de visita Eu tentei falar que não sabia nadar Mas acho que eu não me expressei bem nessa parte Sereiano é uma língua complicada Conte-me sobre a relação dos bruxos com os sereianos Como os bruxos falharam na interação com os sereianos? Bom, nós sempre consideramos os sereianos como seres inferiores Apesar de nossas culturas serem bem parecidas Não é à toa que rejeitaram a condição de ser Dada pelo ministério anos atrás Quem somos nós pra classificar uma espécie tão bela e inteligente? O que uma ligação com os sereianos faria? O que você imagina que uma ligação com os sereianos faria? Ai, muitas coisas Eu quero saber tudo sobre eles Depois de virar uma boa nadadora Eu quero aprender o idioma sereiano, é claro E compartilhar com eles tudo o que quiserem saber sobre os bruxos Espero que nossas sociedades possam crescer juntas Se nos entendermos melhor O que tem de tão interessante nos sereianos? Por que você se interessa tanto pelos sereianos? Você não imagina o quanto são inteligentes Eu quero dizer Dizem que os contos sobre eles já chegaram até o mundo truxa Os sereianos mais antigos, as sereias, são da Grécia O Selkis são da Escócia e os Merrills vivem na Irlanda, é claro Eu poderia falar sobre eles por horas As comunidades aquáticas gloriosas A domesticação da vida marinha A arte, a música Sabemos tão pouco sobre eles, é lamentável Tá, eu posso te ajudar Eu sei nadar e posso te ajudar se você quiser Você faria isso? Ai, obrigada Muitíssimo obrigada Eu não quero que pensem que eu tô rejeitando o presente A diplomacia é um jogo delicado Então, se eu não me engano Acho que você pode mergulhar até a caverna deles logo ali na água Essa menina não sabe de nada, né, cara? Eu não vejo a hora de saber o que você encontrou Eu sei que um dia eu vou ver com os meus próprios olhos Eu sei disso Mano, tem que tá nadado na beirinha aí, ó Vai com calma que tudo dá certo Aqui não parece ser uma caverna, cara Eita, ferro Opa Tá, já vai ter puzzle aqui Tem como pegar todos os burbu... Ah Peia de aranha, cara Ah não Só tem como pegar uma de uma vez Vai lá Vem aqui Isso E... Faltou uma, né? Aqui Pronto Já tem um balzão aqui, cara Tô achando estranho O que é que temos aqui? É só isso? A Nérida vai ficar feliz por isso Um artefato sereiano Estranho, né? Ué Eu tô embaixo d'água, né? Ali não era pra tá cheio d'água Pra entender, né? Bom, é um mundo mágico Então Voltei, moça O presente dos sereianos Estava exatamente onde eles disseram Ah, que ótima notícia Meu medo era ter demorado muito E eles terem achado que era desprezo Nossa relação com eles já é muito delicada Será que é um presente mesmo, cara? Decidi ficar com um presente Cara, minha segunda jogatina Eu vou ser o mais mal possível Vou ficar com tudo Vou subornar todo mundo E tô nem aí Mas aqui eu vou seguir realmente eu Tipo, minha personalidade Feliz por ter ajudado Aproveite seu presente Então fico feliz por ter ajudado A incentivar relações diplomáticas saudáveis Barbas de Merlin É incrível Eu vou mostrar pra todo mundo Até pro ministério Será que entrego em mãos Ou envio uma coruja? De novo Muito obrigada Talvez você tenha ajudado A melhorar a relação Entre bruxos e sereianos Pelas próximas décadas Muito bom Missão concluída Profundeza às turvas O que tem de bom aqui Perto de mim, cara? Nada Que isso, hein? É, aparentemente não tem nada Aqui eu ainda não desvendei Tá, vamos fazer o seguinte Vou passar ela secreta Eu tô com um monte de equipamento aqui Que precisa ser identificado É bom que eu já recolho algumas plantas Oxe Ah, Dick está tão feliz em ver você Dick viu essa bolsa Na sala um dia desses Vai precisar dela Para as tarefas escolares Dick já viu uma dessas antes Dick chama de Forteira É perfeita para coletar e transportar criaturas Nossa Que brisa gostosa Que brisa gostosa Eu tava pensando no que a professora Howen disse na aula Que eu deveria estudar o máximo de criaturas possível Sempre que puder Ela também disse que a área está cheia de caçadores Então Talvez As criaturas estejam mais seguras conosco Do que sozinhas por aí Exatamente o que o Dick estava pensando Viu só A sala sabia exatamente do que você precisava E Dick pode mostrar o melhor jeito de usar a furteira E onde usá-la Que isso, cara Eu vim aqui para outra coisa, mano Ainda bem que tá com 40 minutos de vídeo ainda Nossa primeira parada será além do terreno Ah, mas é a missão principal Calma aí Então isso aí com certeza vai tomar um bom tempinho Vamos pegar essas folhas Pegar mais estas E Finalmente Identificar estes itens Beleza Poderia fazer algumas poções, né, cara Minhas poções de vida estão daquele jeito Tem uma Tem um talento específico dessa poção de duros aqui Que é muito boa, cara Bom Eu só consigo fazer de uma em uma Isso aqui é muito ruim, né Porque, tipo Ai, você tem que ficar aqui, ó Que nem tonto, cara Tipo, você é um mágico Você poderia encantar aqui, assim, ó Automatizar o processo Assim que a poção estiver pronta Guardar na mochila, sabe Pra você não ter que ficar perdendo tempo Com certeza Com certeza não, né Não vou falar com certeza Mas provavelmente deve ter alguma forma De deixar isso mais prático, eu acho Bom, vamos ver Cadê nossos equipamentos Equipamentos para a mão 53 E aumento do dano de magia ancestral Muito bom É lendário Esse aqui também é lendário Tá com um negócio de herbologia ali Muito bom Acessório facial Tudo péssimo Acessório para Cabeça Colares Olha, tem um ali que Eu não consigo usar Reduz o dano causado Por vira-lata das trevas 62 de ataque, cara Nível 22 Ah, é no próximo nível E aqui 54 de ataque Muito bom Aumento o dano ao usar mandrágora Vou ficar com esse aqui mesmo E traje Traje eu só tenho esse Certo Vamos ver os desafios Nossa Sobre o de exploração Esse aqui Roupa de banho De detetive, cara Certo Coleção Pegamos mais algumas coisinhas Estamos com 37 de 91 Beleza Cabo de varinha E conjurações Mas tem como fazer bastante coisa aqui nessa sala Beleza Bom, acho Não Tem mais coisas aqui sim Inventário Foi Talentos Eu não tenho a mínima ideia de que talento eu vou colocar Defando eu não estou usando Depulsa eu não estou usando Confringo eu estou, cara O impacto de confringo produz raios de fogo Que perseguem alvos inimigos Não, confringo eu não estou usando Estou enganado Glasses eu estou Atingir um inimigo congelado por glass Lança fragmentos que causam dano a partir do alvo Interessante Eu tenho dois pontos de talento Expelliarmus causa o mesmo efeito de uma maldição dos inimigos E inimigos amaldiçoados recebem mais dano Isso é interessante Flipendo Eu vou aprender ele daqui a pouco Tá Principal Lançar magia ancestral Pegue e arremessa as armas dos inimigos Isso aqui talvez seja interessante, cara Magia ancestral por si só Ela tira dano E eu posso pegar e arremessar a arma do inimigo Eu vou tirar mais dano Vou aprender esse troço aqui Vamos ver qual é que é Atingir inimigos no ar com feitiços básicos Contribui mais para o medidor de magia ancestral Bloquear um feitiço com protetor perfeito Enviar a dois projetos de volta aos inimigos Evitar ataques impossíveis de bloquear Beleza Inimigos atordoados com estupefácil Permanece assim por mais tempo A poção de Wingerwald Possui o maior efeito de cura em você Isso aqui é bom, cara Eu vou aprender isso aqui mesmo Tudo bem O que temos mais aqui? Equipamentos Que é? Ah, aqui, ó Os cabos de varinha Tenho este Combinou, né? Combinou Mas vou ficar com dourado aqui mesmo Tá ótimo Beleza, beleza Bom, seguinte, galera 48 minutos de vídeo No próximo episódio Eu já vou seguir ali, ó Conversando com esse carinha Que eu fiquei interessado nessa maleta Porque me lembra muito O filme Animais Fantásticos, cara Não sei se tem alguma coisa a ver ou não Porém, fiquei intrigado E por que tem aquele símbolo ali em cima? Será que dá pra eu mudar esses símbolos? Deixar dedicado? Tipo, colocar uma planta pra ali ser só botânica? Não sei E fim, galera Esse episódio vai ficando por aqui, tá? Se vocês gostaram Se de alguma forma eu te ajudei Não se esqueça Deixa o joinha Deixa o comentário aí Bonito pra saber o que vocês estão achando Isso é de suma importância, tá, galera? É natural de que com o decorrer da série As visualizações vão caindo Então, as poucas pessoas que, né Estão assistindo Por favor, deixa o comentário aí Só pra eu saber se tá bom ou não tá Porque às vezes não vale a pena Por assistir numa série até o fim Sendo que é natural As visualizações caem, tipo De um nível extremo, belezura? E se você não for inscrito no canal Não se esqueça Inscreva-se Que vocês me ajudam Dê mais Eu vou indo nessa Vejo vocês no próximo episódio Valeu e Falou!